Dá tempo aqui, meu diretor? Boa tarde, Nico. Aqui é a Naná Rodrigues, do bairro IP. Ó, rapaz, a perspectiva que eu pegou da Ibituruna ali, ó. Estou mandando uma foto da Ibituruna, tirada agora da minha porta, pra dizer que o seu programa é nota mil. Te curto de montão e não é idolatria, é de verdade. Naná, um beijo pra você. Olha que visão bacana da Ibituruna. Gostei dessa foto aí, Naná. Próxima! Oi, boa tarde, Nico. Manda um abraço pra minha mãe. Ela ama o seu programa, Maria dos Anjos. Onde é que tá a Maria dos Anjos, a sua mamãe? Fala qual bairro, qual cidade que ela tá aí. Um beijo pra ela, mamãe da Jennifer. É, tá assinado no avatar? Jennifer. A ele aí, Wesley. Olá, Nico. Meu nome é Wesley, moro na cidade de Taflotone. Gostaria de mandar um abraço pra toda a equipe do Balan Geral. Assisto vocês todos os dias. Queria também mandar um alô pra minha família e para o meu amigo Jeremias. Tá aí o Wesley, sempre lembrando do amigo Jeremias. E lembrando da família dele também, né? Tamo junto, Wesley. Beijo pra você e pra turma toda, hein? Teoflotone! Próxima! Olá, Nico! Boa tarde. Sou de Teoflotone, Minas Gerais. Olha a audiência de Teoflotone, é sensacional, né? Não perca o seu programa. Audiência mil! Tamo junto! Abraço pra você e toda a equipe. Antônio Freitas, tamo junto! É! Um abraço pra Baeta aí, Teoflotone. Efa, Antônio, quando eu for, tem que encontrar com Baeta. Um abraço pra você aí, Antônio! Boa tarde, Nico! Nota mil! Manda parabéns pra minha mãe, Dalva, do Betânia e Patiga, que fez aniversário dia 24. Ó, e pra minha filha Tatiana, que fez aniversário dia 22, do Parque Caravelas, né? Santana do Paraíso. Então aí a família toda fez aniversário juntinho, a mamãe e a filha. É, e nós não fomos nessa festa. Tinha de tudo aqui, ó. Suco natural, marshmallow, é só o bolo de chocolate que não é... que não me apetece. Boa tarde, Nico! Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Sou a Algeni. Manda um oi pro meu filho Gilvan. Você anota dois mil! Canto feliz aniversário pra ele, Gilvan! Parabéns pra você, que Deus te abençoe, garoto! Tamo junto! Cuida da sua mamãe aí, ó! Boa tarde, Nico! Tudo bem? Tudo jóia! Graças a Deus! Sou a Cida de Capitão Andrade. Manda um abraço pra nós. Você anota mil! Capitão Andrade. Aí eu gosto, hein? Eu ia demais lá nas vigílias. Lá no Pastor Caleb. Olá, Nico! Uma abençoada tarde pra vocês. Aqui é o Gerci do Jardim do Trevo. Manda um abraço pro meu filho, Caleb, que fez dez anos. Ontem eu falei de Caleb agora, né? Aí ele aí, o Caleb! Beijo no coração dele, fez dez aninhos. Deus te abençoe, Caleb! Próxima da tempo eu tô puxando, hein? Boa tarde, Nico! Sou a Camila, assistida da Pai GV. Bora no bairro Turmalina. Camila, um beijo pra você e pra todos da Pai. Gosto muito da sua dancinha na sexta. Me convido pra ir dançar com você, mas não pode, velho. Não pode. Não pode. Então eu não posso convidar, né? Vamos dançar a música do Michael Jackson. Eu vou dançar aqui e você dança aí na sua casa ou lá na Pai. Aí dá certinho. Estou mandando um beijo pra você. Outro pra você. Próxima! Boa tarde, Nico! Aqui é a Cristiane. Que time é esse, hein? Aqui é a Cristiane do Jardim Pérola. Estou passando para felicitar o meu querido filho, Giovanni. Por mais um ano de vida, esse garoto que se dedica à obra de Deus. Tem sido um abenço nas nossas vidas. Que o Senhor continue o abençoando. Dando-lhe muitos anos de vida, saúde e paz. Desejo toda a felicidade do mundo a ele. Cristiane, um beijo para o Giovanni. Que time é esse que ele torce? Flamengo! Flamengo! Próxima! Boa tarde, Nico! Nosso chocolate preferido. Aí, ó. Você adorce as nossas tardes com seu jeito especial de apresentar o BG. Sou a Gisele de Patinga, novamente ligadinha no Balan Geral. Fica com Deus! E ela percorre todos os pontos lá, né? Fazendo as fotos para mandar para a gente. Nós estamos fazendo um tour lá em Patinga. Vamos vamos!